Existe um outro tipo de arranjo espacial, que o pessoal tem se difundido bastante, que são os projetos silvopastoris. No projeto silvopastoril, ele é aquele em que você tem ali uma linha de plantio, vou desenhar agora nesse sentido aqui. Você tem lá uma linha de plantio, a outra linha de plantio está a uma distância bem considerável. Então, esse tipo de projeto tem se difundido bastante, porque é um tipo de projeto florestal, mas que ao mesmo tempo na área consegue se conciliar em produção agrícola, pecuária. Então, são sistemas que se complementam entre si. E aí, como é que a gente faz o cálculo da quantidade de árvores, da densidade, nesse caso aqui? Também é muito simples, gente. É só você aplicar aquela mesma regra de largura vezes o comprimento. Então, vamos supor que aqui o espaçamento entre as linhas de plantio seja aqui de 3 metros. E aí, entre uma fileira e outra de plantio, a gente tem um espaçamento de 10 metros, por exemplo. Então, novamente, você pega a área de referência, só quero saber quantas árvores existem por hectare. Então, a área de um hectare, 10 mil, dividido pela largura, que é no caso aqui, a largura aqui nesse caso é 10, vezes aqui o comprimento 3, dá 10 mil dividido por 30, tá? 10 mil dividido por 30, que dá mil dividido por 3, e aí vai dar aqui mais ou menos 333 árvores por hectare. Então, no caso dos projetos civil pastoris, eles também vão seguir essa mesma regra, tá? De largura vezes o comprimento, e aí você faz esse cálculo aqui da quantidade de árvores, tá? Mas, ainda nos projetos civil pastoris, eu mesmo tenho alguns projetos que eu acompanho, e eles são civil pastoris, mas eles não têm uma única fileira, tá? Só pra gente não... só pra eu... eu achei interessante trazer esse exemplo aqui, só pra que vocês não tenham dúvida, tá? Então, novamente, imagina aqui um projeto civil pastoril, mas em vez de ter uma única fileira, você tem fileiras duplas, né? E aí, ó, olha só como é que fica. Você tem uma fileira dupla aqui, né? Aí tem outra fileira dupla a uma certa distância, tá? E aí, nas filas duplas, eles têm um espaçamento... deixa eu escrever aqui, peraí. Tá? Na fileira dupla, ele tem um espaçamento aqui, vamos supor, de 4 metros, e aqui, 3 metros entre árvores, aí dá um espaçamento grande aqui, de, vamos supor, 20 metros, até a próxima fileira dupla. Então, como é que faz pra gente entender aí essa questão aí da largura e o comprimento, tá? Não tem muito segredo, não, gente. Aqui também é muito simples, tá? Então, novamente, você vai pegar lá 10 mil, né? A área de referência, eu quero saber quantas árvores tem por hectare. Então, eu coloquei aqui a área de hectare, 10 mil. Largura vezes o comprimento. Quanto que é a largura aqui no caso, tá? O comprimento, eu já tô vendo que é 3. Mas a largura, ó, se eu sei que entre essa fileira e essa tem 4 metros, então eu pego a largura daqui, dessa, entre uma fileira e outra, tá? Daqui, aqui, são 2 metros. E entre uma fila dupla e outra fila dupla, se são 20 metros, eu pego até aqui, novamente, até a metade, tá? Então, ó, aqui tem 2 metros e aqui tem 10 metros. 10 com 2, então a largura, nesse caso, vai ser 12, tá? 12 vezes 3, tá? E aí dá 36, então vai dar 10 mil dividido por 36. Deixa eu ver quanto que dá agora aqui nesse caso, tá? Vamos lá. 10 mil dividido por 36 dá 277, tá? Ou seja, um projeto civil pastoril que tenha essa configuração aqui, ele vai ter um total de 277 árvores por hectare, tá? Muito simples também, gente. Entenderam aí, né? A área de referência dividido pela largura, largura vezes o comprimento, tá? A área de referência dividido pela largura, largura vezes o comprimento, tá? A área de referência dividido pela largura, largura vezes o comprimento, tá? A área de referência dividido pela largura, tá? A área de referência dividido pela largura, tá? A área de referência dividido pela largura, tá? A CIDADE NO BRASIL